O torneio de robótica da First Lego League desafia estudantes a trabalhar com tecnologia e inovação. Este ano, a etapa nacional do torneio em Brasília teve como tema a fúria da natureza. As 60 equipes de escolas de todas as regiões brasileiras precisavam desenvolver projetos que ajudassem a prevenir ou combater tragédias. Bom, nós desenvolvemos um sensor para prever os deslizamentos, porque a principal causa dos deslizamentos é a alta umidade no solo, então é um sensor de umidade. E as soluções dos jovens foram pensadas de acordo com as ocorrências das cidades onde vivem. É porque nós viemos de Recife, e no Recife tem muitos deslizamentos, sabe? Metade de Recife tem morros, por isso que nós fizemos sobre o deslizamento. Eu acho que um evento assim deveria ser muito valorizado pelo fato das ideias que são apresentadas no evento. Inovações simples e práticas que já foram desenvolvidas, só precisam de um patrocínio. Bom, na realidade o torneio é o ponto culminante de uma série de ações que começaram com eliminatórias regionais, e hoje tem 60 equipes participando do torneio nacional. E ela passa também, não é só o torneio em si que é importante, o importante é o despertar no aluno o interesse pela ciência, pela matemática. Música